Olá pessoal, esse dia é dia 10, é de junho de 2023, nós estamos reunidos aqui no centro da cidade, com o pastor Sileno, também pastor, um evento maravilhoso, o pastor vai falar aqui com a gente, foi o evangelismo, muito bom, pastor Sileno, vai lá, fica à vontade. Glória a Deus, saudamos a todos com a paz do Senhor, aos amados da TV Aroeiras Digital, para nós é sempre um privilégio estarmos aqui na presença do Senhor Jesus e com um sentimento de felicidade, por um dever que tem sido cumprido, que é pregar o evangelho a toda criatura e queremos louvar a Deus pela maravilhosa parceria que foi feita com a UMEPA, o projeto UMEPA, ali de Campina Grande, toda a região, a pessoa do nosso pastor e amigo, pastor Franklin, filho do nosso saudoso pastor Eliomar, muito obrigado, pastor Franklin, pelo privilégio de ter essa parceria com o senhor, também é o projeto Evangelizando Vidas, dezenas de mulheres que estão pregando o evangelho aqui na cidade de Aroeiras e também o projeto Vem Pra Jesus, que é o motovangelismo, que são motociclistas, que vieram para pregar o evangelho na zona rural e sucesso, amado, sucesso. Eu quero também agradecer a Prefeitura Municipal de Aroeiras pelo apoio, através da Secretaria de Saúde, na pessoa de Ângela e também a Secretária de Assistência Social, na pessoa de Fernanda, né, que deram um apoio e queremos louvar a Deus por isso.